Peguem agora a questão 5. Ela é muito interessante. Leia comigo. Num cebo, é possível encontrar um velho livro de Haroldo de Azevedo, O Brasil e Suas Regiões, publicado algumas décadas atrás. No livro, encontra-se esse trecho. É preciso que a gente leia o trecho para você conseguir entender o que está se cobrando. No centro-oeste, o extrativismo vegetal e mineral aparece com certo destaque na vida regional. Mas as riquezas dele resultantes não podem ser comparadas com as derivadas da agricultura e da criação de gado, atuais substentáculos de sua economia. Consequência evidente do estreitamento dos laços que unem a região, especialmente ao sudeste do Brasil, mas também à Amazônia, graças à melhoria das vias e meios de transportes. Você lembra que hoje, boa parte dessa soja é transportada por água e mesmo por rodovias que foram construídas, embora o estado delas não esteja muito adequado. Mas o Porto de Santos é um dos grandes portos exportadores de produtos agrícolas desta região. Agora veja comigo. O arroz é a mais importante riqueza regional, aparecendo sem competidor em nenhuma posição de excepcional destaque entre todas as demais. Veja que ele colocou aí no texto o arroz. Se você prestar atenção, isso hoje é uma coisa ultrapassada. O arroz foi quando o pessoal tira o cerrado, a vegetação. Como o solo é bastante ácido, o arroz se adapta bem porque é uma cultura que não precisa do solo ser tão base ou neutro, então o arroz se dá bem. Mas à medida que a gente vai cogindo esse solo, com calagem, esse solo se torna cada vez mais adequado para a produção de soja, de milho, de algodão. Então o arroz foi, durante um período, realmente um produto importante, não é mais hoje no centro-oeste do Brasil. Então veja as questões. Diz assim, a respeito do trecho selecionado, é coeta afirmar que o predomínio das atividades agropecuárias representou um entrave ao crescimento econômico da região, que até os dias atuais se destaca com um espaço pouco dinâmico e muito tradicional. Contrário, senhores. Hoje a agricultura, a pecuária, e é um processo altamente dinâmico. Hoje é o celeiro agrícola do país. Então está errado a letra A. A letra B diz o seguinte, a construção de Brasília tornou o centro-oeste populoso, por aí você já pode eliminar. Populoso é quando tem muita gente. O centro-oeste é a segunda região menos populosa do Brasil. Depois você lê o item inteiro, mas por aí já está errado a questão. A letra B. A região e o Brasil como um todo já haviam superado a condição de arquipélago, mas mantinham a vocação agrícola que foi imposta ainda durante o processo de organização do território nacional. Você lembra que o Brasil deixou de ser um país eminentemente agrícola com a revolução industrial de Juscelino, antes Juscelino já com a década de 30, com Getúlio Vargas, aí depois também com Juscelino, plano de metas, e o Brasil tem uma vocação bastante industrial, então não está certo o que está escrito na letra C. Os avanços tecnológicos desenvolvidos por agrônomos brasileiros na primeira década do século XX superaram os problemas de solo dos cerrados que os tornaram produtivos. O que está errado nesse item? O grande avanço para a agricultura e a Revolução Verde foi na segunda metade do século XX. Então os avanços desenvolvidos pela Embrapa, pelos agrônomos, pelo centro de pesquisa, está relacionado com a década de 60, 70, 80 e não na primeira metade do século XX. Entenderam por que está errado a letra D? A realidade regional passou por transformações e atualmente os principais laços da região estão voltados para o exterior, dada a expressiva produção de commodities que sustentam a balança comercial brasileira. Marque aí soja, milho, algodão, as commodities e, claro, senhores, o Brasil tem superávit na balança comercial, especialmente em função das grandes exportações do setor agropecuário. Claro que dá para marcar carne de boi, principalmente, aí na região do centro-oeste. Então a única resposta que você vai marcar é a letra E. Um abraço a todos.